E aí galera, tudo bem? Sou a Gisele, líder empreendedora do Grupo Esmeralda, sou aqui da cidade americana, estado de São Paulo. Se você aí quiser comprar, quiser cadastrar, é só entrar em contato no 19-996-378854, esse número que tá na tela, tá? Nesse número você já fala direto com a Gi, você pode fazer seu pedido, sua encomenda, montar sua caixinha e fazer parte aí da nossa família Mãe Caseia agora, tá bom? Galerinha, olha só, hoje eu vim mostrar um kit maravilhoso que a Tupor trouxe, não é das maravilhosas, é o das sopeiras, das travessas, da jarra, né? Esse jogo rosa que eles trouxeram e que eu achei muito bonito. Eu, pra falar a verdade, a hora que eu tava olhando na vitrine, eu achei que era uma cor, chegou de outra, mas o que eu tava vendo na internet, eu falei, nossa, mas nessa? Mas aqui, a hora que chegou na minha mão, eu gostei muito da cor, tá? Não sou a de firula, se eu não tivesse gostado, eu falava também, tá? Então, olha só, a gente tem aqui a jarra de 2 litros, tá? Que compõe esse jogo. Ela tem aqui a tampa, que é a cor um pouco mais clara e tem um detalhe no cinza aqui do botão, tá? Essa tampa aqui é a da jarra, né? Que a gente consegue fechar aí com tranquilidade e lacrar pra colocar na geladeira. Então, essa é a jarra de 2 litros e também aí dentro desse jogo, né? A gente tem aí 4 copos Colors, que ele é de a... Deixa eu pegar aqui a litragem, que não tem aqui embaixo. 350 ml, tá? Então, vem 4 copos, né? Pra formar o jogo completo, né, galera? 4 copos lindos, né? Olha que show, né? E o copo Colors, eu sempre brinco, né? Tem gente que fala, ah, não é não. Gente, é muito bom ter a tampa no copo, viu? Porque às vezes sobra aquele restinho do suco, aí em vez de você pegar e deixar na jarra na geladeira, você já coloca no copo, coloca a tampa e voilá! Né? Muita praticidade. Não quer usar a tampa? Deixa ela guardadinha. Vocês podem empilhar os copos com tranquilidade também. Olha só como eles se encaixam, tá? Então, além dos copos, além da jarra, tem 3 produtos, tá? Que eu tenho certeza que vocês vão usar e muito na casa de vocês, pra fazer aquela mesa posta bem gostosa, né? Tanto pra visita, quanto pra vocês. E uma coisa que eu tenho sempre por mim, que a gente não tem que fazer as coisas gostosas, as coisas bonitas, né? Que assim, a gente come com o olho e come com a boca, né? Então, tem que fazer as coisas boas pra gente mesmo. Não é porque vai uma pessoa na nossa casa, né? E se tornar aquele almoço mais simples que for, né? Um almoço muito mais agradável, né? Então, se você faz uma bela apresentação na hora do almoçar, da hora da jantar, apresentar... A apresentação, eu digo assim, o como dispor o seu alimento na hora de consumi-lo, né? Porque, gente, é outra coisa. Vai falar a verdade. É por isso que a gente fala que em restaurante é comida mais gostosa. Tem muita gente que fala isso. Mas porque chega aqueles pratos montados, bonito, né? E o olho da gente já enche, né? O olho já saliva, não é? Ai, gente. Então, assim, ter o cuidado nos mínimos detalhes em casa é o que faz toda a diferença. E esse kit aqui, eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na casa de vocês. Olha só. A gente tem aqui a travessa mágica, tá? Nessa travessa mágica aqui, ela tem a colher. E ela é, essa daqui, olha, é de 1.1 litro. Produto que vai ao micro-ondas, se você precisar esquentar algum alimento seu. E aqui, galera, olha só. A tampa, você consegue encaixar perfeitamente a colher. É legal pra você colocar na mesa enquanto você não tá servindo, tá? A hora que você serviu, olha o pulo do gato. Você solta sua tampa, coloca a colherzinha aqui e a colher não vai fazer isso. Porque na colher ela tem essa pontinha que ela encaixa aqui do ladinho e ela não desliza pra dentro, tá? E aí, tá vendo que tem a aberturinha? Essa aberturinha você vai colocar deste ladinho e vai fechar a sua tampa. Você pode observar que se você tentar colocar desse lado, não vai fechar. Porque esse lado não tem aberturinha. Então, quando você fez alguma coisa que você vai levar pra mesa, né? Que você não vai servir naquele exato momento, olha a ideia. Tira a tampa, tá? Tirou a tampa, você encaixa aqui a colher. Você, em vez de colocar desse lado aqui pro lado da abertura, você coloca assim, tá? Deste ladinho aqui. Por quê? A tampa vai ficar fechada, tá? Esse produto não é um produto que tem função termo, tá? Mas, com certeza, armazenando dessa forma, o calorzinho, o vapor, aquela comida quentinha, vai ficar guardadinho aqui dentro por muito mais tempo e vai conservar o seu alimento por mais tempo mais quentinho, tá bom? É diferente daqueles produtos termo, tá? Mas, também, se você fizer dessa forma, vai dar bom. Aí, eu mostrei a de 1.1. E a gente tem, também, a de 1.8, tá? 1.8, mesma história, olha. Pra pegar e encaixar a colher é mais fácil. Pega a tampa, encaixa de um lado, tá? A hora que você encaixou de um lado, você vem e encaixa do outro lado, tá? Mesma história, buraquinho de um lado, sem buraquinho do outro. Se vai deixar na mesa sem servir, coloque assim, tá? E pra fechar, né, esse trio maravilhoso, nós temos aqui a sopeira, a travessa mágica sopeira. Gente, olha que top! Essa aqui, ela também é 1.8, olha que legal! As duas são 1.8, uma mais compridinha, a outra é mais altinha. Essa aqui, diferente das demais, vem a concha e o mesmo processo. Então, gente, esse kitzinho lindo aqui, se vocês quiserem adquirir, dá um oi! Se eu tiver pra venda, será o maior prazer vender pra vocês. Combinado? Curtam o vídeo, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem um comentário, falem o que vocês acharam do produto, né? E, gente, até o próximo vídeo, tchau, tchau e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti